O Mar Me Quer O Mar Me Quer Com olhos de tubarão Meu avô falava certo Quem demora tem razão Todas as noites Desputou flores a mulata Dona Luar Mina Minha vizinha Logo de manhã Passa sonhos pelo rosto Atrasa a ruga Em pé do tempo O Mar Me Quer Bem Me Quer Canto o chão de Luar Mina O coração é uma praia Disse Cristiano à menina O Mar Me Quer Bem Me Quer Com olhos de tubarão Meu avô falava certo Quem demora tem razão O Mar Me Quer O Mar Me Quer Sou feliz só por preguiça Deixei escapar a maré Adormecido Seca perpétua Sou reformado do mar Tenho um juízo de mala Pelo seu olhar Todas as noites Desputou flores a mulata Dona Luar Mina Minha vizinha Logo de manhã Passa sonhos pelo rosto Atrasa a ruga Em pé do tempo O Mar Me Quer Bem Me Quer Canto o chão de Luar Mina O coração é uma praia Disse Cristiano à menina O Mar Me Quer Bem Me Quer Com olhos de tubarão Meu avô falava certo Quem demora tem razão O Mar Me Quer Bem Me Quer Canto o chão do...